o O que é isso? Um fogão é um fogão, você quer ir um fogão Um fogão é um fogão, um fogão é um fogão Uma chapa é uma chapa, sem nenhuma discussão Dizidas, sem dúvidas, em qualquer lugar Vai encher meu coração, com a chapa é um fogão E está aqui o céu, meu mar, vai me encher do nada E você quer essa música, é o lixo Mas você quer que eu te respondo, fogão 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 Obrigado Fogão Fogão Fogão